Neste vídeo, nós queremos explorar a ideia de vetor unitário. Vector unitário. Um vetor unitário é um vetor com uma dada direção e com um certo sentido e com tamanho 1, ou seja, com comprimento 1, ou também se chama com norma 1. Vamos dizer que este é um vetor com norma 1. Com norma 1. Então, vamos supor que nós temos um certo vetor. Vamos chamar-lhe A. E vamos supor que o vetor A tem coordenadas 3 e depois 4. Estas são as coordenadas do vetor A. E nós podemos representar isto aqui geometricamente. Vamos supor que estávamos num referencial no plano. Nós podemos assumir que andamos para representar este vetor aqui A. Nós vamos ter de andar 3 unidades aqui para a direita. 3 unidades aqui para a direita. E depois vamos ter de andar 4 unidades para cima. 4 unidades para cima. E ficamos aqui com o vetor A. O vetor A vai ser este vetor. Este aqui é o nosso vetor A. Então, nós também podemos calcular a norma deste vetor, ou seja, o comprimento deste vetor. Ele calcula-se através do teorema de Pitágoras. Reparem porquê que vem do teorema de Pitágoras. Porque justamente aqui aparece um triângulo retângulo. Este triângulo aqui é retângulo aqui neste ângulo. Este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. E, então, o comprimento aqui da hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, o comprimento da hipotenusa, a chamada norma do vetor A, o comprimento do vetor A, vai ser igual à raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ou seja, 9, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. E isto vai ser, isto vai ser igual a quanto? Vai ser igual, então, e vai ser igual a 9, 9 mais 16. Mais 16. E isto é a raiz de 25. E a raiz de 25, como vocês sabem, é 5. Então, a norma de A, o comprimento aqui deste cateto, vai ser igual a 5. E, provavelmente, vocês até já tinham dado por isso, porque reparem que estas medidas aqui são muito bem conhecidas nos triângulos retângulos. É o famoso triângulo 3, 4, 5. Este aqui é, muitas vezes, aquilo que se chama um triplo pitagórico. E aqui temos, então, um vetor A que tem um certo comprimento. O comprimento é 5. Mas, agora, suponhamos que nós queríamos encontrar um vetor que tivesse exatamente a mesma direção, o mesmo sentido, mas que tivesse comprimento 1. Ou seja, nós queríamos criar um vetor que tenha comprimento 1 e que tenha a mesma direção e o mesmo sentido. Então, já percebemos, mais ou menos, o que é que temos de fazer. Temos de contrair aqui esta figura toda, de certa forma. Ou que é a mesma coisa que dividir aqui cada uma destas coordenadas por 5, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 quinto. Então, vamos considerar aqui um vetor U. Este vetor aqui vai ser o vetor unitário que nós pretendemos. E as coordenadas deste vetor vão ser construídas aqui a partir das coordenadas de A, dividindo cada uma das coordenadas pela norma do vetor A. Então, a primeira coordenada vai ser 3 a dividir pela norma do A. E depois, a segunda coordenada vai ser 4 a dividir pela norma do A. Então, este vai ser o vetor que nós andamos à procura. Reparem, este vetor vai ser a mesma coisa. Nós também podemos escrevê-lo como sendo o vetor U com coordenadas. Reparem, 3 sobre a norma do A, e a norma do A já vimos que é 5. Portanto, 3 quintos. 3 quintos. E depois, a outra coordenada vai ser 4 quintos. Estas vão ser as coordenadas do vetor U. E nós podemos confirmar, primeiro, que geometricamente isto faz sentido. Reparem que este novo vetor vai ser um vetor que vai ser o múltiplo deste. Ou seja, vai ser um escalar vezes este vetor. No fundo, este vetor U vai ser 1 quinto vezes este vetor. Portanto, se multiplicamos um vetor por um quinto, multiplicamos por um número positivo, quer dizer que mantemos a direção e mantemos também o sentido. E agora vamos confirmar que este vetor U, de facto, tem norma 1. Ou seja, que o comprimento dele é 1. Vamos confirmar que a norma do U vai ser 1. E, para isso, vamos calcular a norma dele. Reparem que calculamos esta norma a partir destas coordenadas. Vai ser 3 quintos ao quadrado. Ou seja, vai aqui aparecer 9 vinte e cinco avos. Mais este aqui ao quadrado. Ou seja, 4 ao quadrado dá 16. Tudo sobre 25. E isto, quanto é que isto vai dar? Reparem, isto vai dar a raiz de 9 mais a 6 dá 25. Então, ficamos aqui com 25. E embaixo mantemos o mesmo denominador. Fica também 25. E agora, isto vai dar quanto? Bem, isto vai dar raiz de 1. E a raiz de 1 é, obviamente, 1. Ou seja, confirmamos que o comprimento do vetor U, este vetor que construímos aqui com estas coordenadas, de facto, tem comprimento 1. Ou seja, é exatamente aquilo que andávamos à procura. Este é chamado vetor unitário com esta direção e com este sentido. Tem a direção do vetor A, tem o sentido do vetor A, mas tem comprimento 1.